Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adairi e estamos começando mais um vídeo de Rust hoje. Esse episódio é especial porque eu vou pela primeira vez na plataforma petrolífera, cheio de cientista armado. E lá a parada é tensa, mas é bom demais, cara. Vocês vão gostar. Lembrando que eu tô aqui todas as tardes, live da Twitch. Pra quem quiser assistir o canal por lá, o link tá na descrição. Galera, quer que eu dê uma arriscada agora na plataforma de petróleo? Um revólver, pra ver se a gente consegue armar alguma coisa lá? Um revólver não vale. Será que vale com a 12? Vamos com a 12, então? Caralho, é valendo treta, hein, mano? Vambora, então? Vou botar pra base, com essas engrenagens aqui que a gente pegou. Vamos com um revólver de 12. Esse DM sai fora. Vambora, então. Qual a porcentagem de da M? De 0 a 100%. Da M a gente não consegue voltar lá, perder tudo. Tá aí, lá direto. Pessoal, é a primeira vez que eu vou pra esse lugar, tá? Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mano. Não faço a mínima ideia do que iremos encontrar. Zero ideia. Zero. Pra você que tem cientista pra caraca, minhas armas são tudo tier 1. Ah... Não sei. Nunca fui. Não faço ideia. Então, a chance de dar tudo... Ó, eu nunca fui, minhas armas não são boas. Não tem muita coisa de cura. Então, a chance de dar sucesso é 99% de sucesso, né? Ó, vambora, galera. Chegamos. Por onde que é o melhor caminho? É melhor pela esquerda ali. Eu não faço ideia. O cientista já tira de longe, né? Ali o negócio do helicóptero. Ali ponto. Espera antes de subir. Tá. É melhor matar o dos primeiros. Andar primeiro, né? Por onde eu vou subir? Tô vendo uma escada ali de acesso. Tem barco ali, cara. Será que esse barco é de player? Porra, mentira que tem player aí, mano. Não. Se tivesse player, teria tiroteio. Não teria? Ali embaixo. Tem um cara ali, ó. Se tivesse player... Aqui tá bom essa distância? Tá bom? Vai, primeiro tiro. Muito longe. Nem chega o tiro, né? Deixa mais a ver. Pronto. Tomou um tiro. Ele não bota a cara não? Ele se esconde? Ele recupera a vida? Porra, ele vai ficar nessa parada? Não, não recupera a vida não, né? Tá muito longe. Matei. Galera, se eu chegar agora... Aquele sentimento de cima me atira? O de cima atira? Tem que matar ele primeiro, né? Então, vamos lá. Porra, tem muito caralho. Dá pra entrar de uma vez e se esconder? Dá? Olha mais caralho aqui primeiro. Ó. Seringa, mano. Eu vou ter que aprender isso na base. Porra, aprende essa seringa médica. GGzaço, mano. Aprender a seringa médica e voltar pra cá vai ser bom, hein? Já valeu, hein? Vamos voltar logo pra poder vir com a seringa médica. Pera aí, esse cara morto aqui, quem que é? Isso, um player morreu? Ou é o cientista? Parmaram o cientista? Ó, esse template aqui teria que ter tiro com... Um template aí? Ou o player morreu ali? Sei lá, mano. Babete. Só pode ser o bote que eu matei. Tomou na cabeça. O arco é melhor, é? Uh, morreu? Matei? Matei? Tem mais, tem mais. Tem uma porrada. Mas eu atiro em um, vem um, né? Só na cara que tá foda, hein? Opa, seringueta! Se farmar ele é bom, é? O que que dá? Pano? Entrando em território inimigo. Território desconhecido. É pra subir, né? Achamos água pra nossa plantação. Já tá valendo. Aqui foi tudo. Aqui acho que não tem mais nada. Tem uma escadinha aqui que desce pra... Território hostil. Ali tem um. Dá pra... Eu tiro o pássaro aqui? Não, poderia. Toma. Vou cortar esse cara aqui agora Seringa nada, rapaz Vou pegar pano por enquanto Ai, caralho Filha da puta Não morreu Matou Morre, demônio Matei, né Tenha essa porra, hein, maluco Tenso demais, hein Tô prendendo de leve aqui Vem dois de cada vez, sei lá Tenso pra caralho Vambora Vambora Tem quantos essa porra, velho É bom que eu treinei um tiro com essas armas que eu nunca usei direito Olha, corpo de SMG Encontrei o que eu precisava, galera Encontrei o que eu precisava Corpo de SMG Que senhora, hein Batei, né Caralho, morreu Desgraça Ai O SMG já valeu a pena, hein Gasta muito recurso aqui, né Tô percebendo Vai fazer a arma mais fraquinha aqui E dá mais Sem Cooperar tudo aqui Acabou comida Tem mais um pouco Bandagem Amar isso aqui agora Volta pra base, já? Já volta pra base Já garante Garante luzzinho aqui Pra fazer a melhor arma Garante o SMG, né Caraca, velho Tá indo bem, hein Porra, tava curtindo, hein, mano Tô curtindo a noite Ah, a noite tem luz ali Pra poder ver os caras Deve ter, né Tô muito louco, cara Conseguimos um pouco de SMG Pra fazer as subs A água Pra plantar nossa Pra poder ter água Na plantação na base A Thompson Ela é mesa 1 ou 2? Ah, porra, é mesa 2, cara Ah, tá bom Tem que plantar a bálbara depois Pra gente Faz a Thompson na mesa 3 Ah, pode ser Pode ser Pode ser Vamos lá na mesa É isso Vamos lá fazer isso, então Vamos lá fazer um Um corre Na Vamos lá fazer um corre Na Na base da mesa 3 Pra fazer a Thompson logo O que que precisa da Thompson? Precisa de Metal de alta 10 Precisa Ah, fazer seringa também Pra gente Seringa Precisa de Combustível de baixa Pano O que mais? E fragmento de metal É, agora Thompson Seringa dá pra fazer Agora Thompson Precisa de Madeira Tá, tem Corpo de SMG E uma mola de metal O ornáleo tá aqui A base tá aqui Chegamos Mesa 3 Thompson Fabricando Agora seringas Dá pra fazer 10 Show Fazendo O que que falta Pra fazer seringa aqui? Falta mais Pano, fragmento Combustível É, eu tenho que fazer um negócio de Tapar o mapa melhor Metal 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 de alta 8 horas? Ah tá É o metal de alta Aqui Tá, metal de alta Ok Thompson criada Galera Onde Thompson na mão? O resto da base caiu Sim E aí galera A missão dada É a missão concluída Com sucesso Galera Chegamos na base Com a Thompson Criada Com a seringa criada Olha o que a gente evoluiu hoje Cara Olha o que a gente evoluiu Isso aqui é o nosso aquário Que não tem Peixe nem água É um aquário É E roda 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 Olha só Olha Olha a maravilha Thompson criada Galera Aí sim Ó Thompson Submachine gun Show Aí agora a gente vai lá Pro Pro negócio É Pra Plataforma Com a Thompson Thompson Tá legal Revolução No 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 E as seringas Também eu fiz aqui Pra fazer Agora Próxima investida Na plataforma E aí a gente vai pra plataforma Com a Thompson Com as seringas E Doze Thompson Doze E o arco vale a pena O arco vale Doze Thompson Arco Composto E E é isso aí Seringada Comida Bandagem Pronto É um pouco arriscado Perder a Thompson Mas é bom pra ele treinar O importante é isso É isso aí É isso aí Mano Gente Exaço E aí 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 E aí